e olha só meus amigos aqui é o meu fogão olha aí ó tô aqui vendo aqui alguma coisa aqui olha só corina isso aqui eu quero levar para você você põe a carne olha não muito fogo e fogo fraquinho e deixa rodando aí ó olha só como é que tá isso aqui ó olha só como é que tá isso aqui ó olha aqui é uma fraldinha o espeto vai rodando aqui ó aqui nós vamos fazer uma farofa olha só que delícia a carne tem que ser assim ó a assa retirando só o assado e vai ok e vai pôr no passado no olha só minha gente olha aqui é aqui tem carne tem linguiça tem frango olha no meio tá aqui o frango aqui ó eles estão aqui fritando coloquei até eu disse eu sei toda a casa para ir mais rápido e agora eu estou fritando aquilo as coxinhas do frango aí ó e aqui ó aqui continua rodando aqui ó fraldinha aqui ó maravilha né vamos que vamos aí ó olha só o tanto de gordura aí que tá saindo só desse pouquinho de carne coloquei aí ó carne com gordura aí ó o que é que eu fiz eu peguei limpei aqui toda a fraldinha tirei as gorduras da fraldinha e aqui ó eu coloquei as gordurinha com carne olha o cortei uns franguinhos aqui ó os coxinhas de frango o ar linguiça e vamos que vamos ok ó continua Aqui é o resto do vinagrete, que tinha cebola, muita coisinha, cebola, tinha tomate, pimentão amarelo, pimentão vermelho, muita coisinha, a farofinha está quase saindo, uma cebolinha, olha o tanto de óleo que saiu aí, tirei todinha a gordura. Um pedacinho de alecrim, um pouquinho de salsão e um pouquinho de salsinha, são diferentes. Agora chegou a da farinha, essa farinha aqui é a farinha do Pará, gente, olha. Prontinho, prontinho aí, a farofinha aqui para ir com churrasco agora, com almoço. Maravilha, hein? Prontinho, prontinho! Fui!